Para se inscrever, é só acessar o site da FAMESP, preencher a ficha de inscrição e pagar a taxa, que varia de R$ 80,00 para psicólogos e R$ 100,00 para médicos e enfermeiros. No total, são 36 vagas, sendo 21 para psicólogos, com 30 horas semanais de trabalho, 12 para enfermeiros, com trabalho de 40 horas semanais e 3 para médicos, com 20 horas semanais de trabalho. A duração do contrato, com prazo determinado em regime de CLT, será de quatro meses a dois anos. A prova será realizada no dia 11 de abril, às 9h30 da manhã, no campus da Unesp, em Botucatu. O candidato deve utilizar máscara e chegar ao local com 30 minutos de antecedência. De Rio Claro, Gustavo Negreto.